E aí uau hoje 19 de junho dia do meu aniversário tem certeza que eu venho a muito presente, tá um dia lindo, deixa eu botar logo, que lindo, o dia do meu aniversário é o dia mais lindo que tem, porque é o dia de a gente ganhar muito presente que sol maravilhoso, tô pensando, o que será que a Jessica vai me dar, será que ela vai me dar um celular, eu queria um Iphone, vamos ver o que ela vai me dar, só sei que eu tô muito animada, é meu aniversário, é meu aniversário, é meu aniversário Oi meninas, oi, oi, sabe que dia é hoje? Hoje é sábado, o meu dia favorito da semana, porque não tem aula, deixa a gente brincar bastante, e a data meninas? Hoje é dia 19, de junho, isso, e eu vou ter que estudar para as minhas provas, porque elas já começam segunda-feira, e o que mais, o que mais? Só, oh my god, tá bom, tchau Hoje é meu aniversário, nem a Jessica, nem a Julinha lembrou, eu pensei que elas iam me dar um presente Oh não! Já sei, a Carol deve lembrar, eu vou perguntar para ela Carol, 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 sabe o que é hoje? Uai, eu saí hoje, é sábado, o dia de eu ir no salão Oh não! Tô precisando Tô precisando Tem mais uma coisa, Carol, hoje, sábado, tem mais É, dia 19? É, 19, e que... Já sei, eu não dei vacina na Mary O cartão de vacinação da minha cachorrinha tá atrasado, eu preciso ir, tá bom? Ninguém lembra que é meu aniversário, nem a Julinha, nem a Jessica, nem a Carol Mas já sei, o Rogério deve lembrar, porque ele é meu marido, né? Ele jamais vai esquecer, eu vou perguntar para ele Hoje é um dia muito especial Sim, é o que deu tomar minha cervejinha Oh não! Nem o Rogério lembrou meu aniversário Minha mãe acha mesmo que a gente esqueceu do aniversário dela, papai? Jamais! Até parece, a gente tá preparando uma sopreninha pra ela Hoje é o aniversário da minha tia Presente! Uh! Tô preparado, agora é o gol! Jamais! Uau, ficou tudo muito bonito! A tia vai amar essa sopreninha Verdade, Manu! Vamos ali que eu tenho uma coisa pra te mostrar O que que você quer me mostrar? Aconteceu um probleminha ali, você vai ter que ir comigo, vamos lá? Super! Vamos lá, vocês me faram do meu aniversário Eu quero dar parabéns, eu quero dar parabéns Parabéns pra você, que você está maravilhosa Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, que você está maravilhosa Pega! 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 É tudo bem, pessoal? Pega! 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 Uau! Hoje é meu aniversário! Jéssica? 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 Uau! Cadê a Jéssica? Opa! Presente pra mim! Jéssica? Jéssica? Ai, ai, aquela festa foi muito legal. Eu me diverti muito. Outro? Esse agora é o meu, certeza. Belinha, hoje é meu aniversário. Belinha, esse presente aqui é para você. O que será? Vamos abrir. O que será? Olha aqui, um brinquedinho. Vamos brincar? Que bonitinho. Hoje é aniversário da minha cachorrinha. Olha o bichinho. Também trouxe peixinho. Eu amo brincar, você também, né? Gostou dos presentes. Parabéns para a Belinha. O que você acha, papai? Uau! É para mim? Me dá. Não, me dá. É meu. É meu. É meu. É meu. É meu. É meu. Papai, esse presente não é para você. É para a mamãe. Uai, papai. O que houve? Por que você está chorando? Sabe o que que é, Jéssica? Que hoje é meu aniversário e você me deu um presente. Seu aniversário? Hoje? Tenho certeza, papai. Vamos lá conferir. Vamos ver. Não, papai. Hoje é sexta-feira e o seu aniversário é só sábado. Tá bom. Então descansa um pouquinho porque amanhã é o seu aniversário. Seu aniversário é só sábado. Hoje é meu aniversário. Papai, hoje é seu aniversário. Feliz 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 aniversário. Tchau!